Nesse vídeo, eu quero indicar sete filmes clássicos para você que quer começar a estudar cinema, que começar a assistir mais filmes clássicos ou mais filmes cults. São sete filmes que eu considero bem interessantes para quem está começando e você encontra os sete em serviços de streaming disponíveis no Brasil. Eu tenho um outro vídeo aqui no YouTube em que eu dou várias dicas para quem quer estudar e não sabe o que assistir. Vou linkar o vídeo aqui em cima. Mas como, mesmo assim, tem gente que não sabe nem por onde começar, não sabe nem aonde encontrar os filmes, mas nesse vídeo eu quero dar sete indicações bem diretas e quero dizer aonde você encontra tais filmes atualmente. O primeiro filme é O Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder, que está disponível no Telecine Play. Muita gente começa, na verdade, a assistir clássicos pelo Billy Wilder. Ele foi um cineasta que trabalhou com muitos gêneros, que tinha uma percepção muito boa do cinema como um todo e de tradições do cinema americano especificamente. Esse filme é bem interessante porque, além de ser um longa muito dinâmico, um trabalho que realmente te prende do início ao fim, ele comenta sobre alguns aspectos de Hollywood. Ele concilia muito bem esses bastidores de Hollywood com a trama e com essa desenvoltura dramática do cineasta. Essa desenvoltura que o Wilder estabelece através das suas escolhas de linguagem. O segundo filme é O Psicose, do Hitchcock, que você encontra também no Telecine Play. Pode parecer uma escolha meio óbvia, mas O Psicose é uma das obras mais importantes do cinema e eu também acho que é interessante você assistir a esse filme e talvez até a alguns outros do Hitchcock antes de ver O Vértigo. O Vértigo é, digamos, o trabalho mais celebrado do Hitchcock. Eu acho que O Psicose é uma ótima porta de entrada para o cinema dele como um todo, até porque é um clássico com vários elementos modernos. Toda a caracterização das cenas é bem realista. Ele vai lidar com temas que, na época, Hollywood não lidava. A própria estrutura do filme possui uma cisão que obriga o trabalho a se reinventar, em certo sentido. Então, é uma obra clássica com elementos modernos. O modo como o Hitchcock é muito rigoroso nos seus planos e na sua montagem, o modo como ele cobre muito bem as cenas com a câmera, com certeza vão te ajudar também a entender o que é uma boa decupagem. Enfim, esse trabalho é uma aula em vários sentidos. O terceiro filme é o Cleo das 5 às 7 da Agnes Vardá, também disponível no Telecine Play. A Agnes Vardá foi uma das cineastas mais importantes do mundo. Foi um dos nomes mais essenciais da nouvelle vague francesa. Esse trabalho é bem interessante porque ele tem um plot bem minimalista. Eles passam em um dia, enquanto a personagem espera o resultado de um exame, se vai dizer se ela tem câncer ou não. E a Vardá mostra muito bem a relação da protagonista com a cidade. Todo esse lugar da cidade, todo esse espaço da cidade vai se redefinindo junto com essa apreensão da protagonista. É um longa bem dinâmico e, ao mesmo tempo, dramático que evidencia muito bem o talento da Agnes Vardá. Inclusive, você encontra outros filmes dela no Telecine Play. O quarto filme também é um trabalho francês. É o Raio Verde, do Eric Romer, que você encontra no streaming Petra Belas Artes. Se você gosta dos filmes do Richard Linklater ou de cineastas que lidam muito com diálogos e com temas mais humanos, com certeza você vai curtir o cinema do Eric Romer. E esse filme é uma ótima porta de entrada para o cinema do Romer. O Romer tem alguns filmes que podem ser um pouco pesados para quem está começando. Podem ser até um pouco maçantes para algumas pessoas que não conhecem tão bem o cinema dele. Então, comece por esse. Comece pelo Raio Verde. Ele também tem um plot bem minimalista. Ele segue uma mulher solitária que está de férias, que se sente muito sozinha, que é muito ansiosa. E, durante essas férias, ela tem alguns encontros, enquanto tenta se reconectar com o mundo e com as pessoas à sua volta. O Romer tem uma abordagem bem espontânea e realista, até um pouco documental, mas também muito lírica e muito poética. O quarto filme é um trabalho brasileiro, é um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. É o Rio de Janeiro Norte, do Nelson Pereira dos Santos, que você encontra no Telecine Play. Esse trabalho deve estar no meu top 3 de melhores filmes do Brasil de todos os tempos. É um trabalho que alia muito bem esse realismo do cinema moderno. O Nelson foi muito influenciado pelo não realismo italiano. O trabalho alia isso muito bem com o drama do personagem, com o aspecto mais melodramático, que é genialmente encenado pelo grande Othello. Se você for estar em cinema, com certeza você vai assistir a mais filmes com o grande Othello. Então, esse já seria um ótimo jeito de começar. Claro que você vai também assistir aos filmes do Glauber Rocha, aos filmes de vários outros diretores, além do Nelson. Mas como esse trabalho não é tão experimental como algumas obras do Glauber, ele acaba sendo uma boa porta de entrada para conhecer mais o cinema brasileiro. O sexto filme é uma comédia de um dos maiores diretores de todos os tempos. É o jejum de amor do Howard Hawks, que você encontra no Petra Belas Artes. Apesar de ser um filme de 1940, é um trabalho que até hoje surpreende muito pela sua agilidade. Os personagens falam muito rápido. As coisas acontecem de modo veloz. O Hawks tem um timing na direção dele, no modo em que ele encena o roteiro, que é muito específico e que até hoje é tido como uma grande referência. Assim como o Billy Wilder, o Hawks trabalhou com gêneros diferentes do cinema. Ele tem um domínio absurdo da linguagem. Com certeza você não vai achar esse filme chato. Você vai até se surpreender com essa agilidade dele. Então, vale a pena começar a conhecer o Howard Hawks por esse filme. O último filme, talvez seja o trabalho mais difícil, entre aspas, é o Stalker do Andrei Tarkovsky, que você encontra também no Petra Belas Artes. O Tarkovsky é um cineasta bem mais contemplativo. Os seus filmes são bem lentos. Ele possui um apuro estético, uma relação com o tempo que são muito específicas. Esse é um filme que você tem que embarcar mesmo para aproveitar. Você deve ver esse filme como uma espécie de experiência sensorial. É um trabalho que, quando te pega, na verdade, acaba te hipnotizando. Até tanto pelos seus acontecimentos, como também pelas suas imagens. Provavelmente é o filme mais desafiador dessa lista, mas vale a pena assistir. Vale a pena tentar. Até porque, ao estudar cinema, você será constantemente desafiado pelos filmes. Então, é interessante você já se colocar nessa posição. Mas, é isso, assistam a esses filmes. Tanto o Telecine Play como o Petra Belas Artes possuem ótimos filmes clássicos. E você já consegue começar a estudar só com esses dois streamings. Já consegue realmente ver muita coisa boa. É essencial que você estude também, claro, através de livros. Eu estou sempre indicando obras para quem quer estudar. Se você tem alguma outra indicação de filme, comente aqui embaixo. Se você já estudou cinema, comente aqui embaixo por quais filmes você começou. Quais foram os primeiros clássicos que você assistiu. Isso, com certeza, pode ajudar outras pessoas. Se inscrevam no canal. É importante que todos se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.